As imagens mostram o ex-namorado de Luana Demonier, de 25 anos, andando ao lado da jovem. De repente, ele pega o facão e começa a atacá-la. As cenas de covardia chocaram até a polícia. Juntando as imagens com o interrogatório dele, a gente conseguiu fazer o trajeto que aconteceu durante a data de ontem. Ontem mais cedo, quando a vítima se dirigia para o trabalho, ele, o agressor, ele já foi no mesmo ônibus que ela e foi e ameaçou de morte. Nisso, ela trabalhou tranquila. Foi quando ela acionou a patrulha Maria da Penha, afirmando o que tinha acontecido. Quando foi o final da tarde, novamente ele pegou o mesmo ônibus que ela. Contudo, com as imagens, você percebe que eles realmente estavam conversando de forma bem natural, tranquila, que nada estava acontecendo. Quando, de repente, quando já estava na rua da casa dela, ele sacou um facão do lateral do corpo dele, que estava envolto num papel para não machucá-lo, e, deliberadamente, começou a esfaqueá-la sem parar. Ao todo, foram 19 facadas que a vítima recebeu. E foi de uma crueldade, de uma frieza. Porque, assim, quem assiste as imagens fica chocado. A delegada disse ainda que, a princípio, o Rodrigo negou o crime. Ele afirmava que quem teria a matado era uma pessoa de alcunha coringa. Contudo, depois que a gente continuou conversando, ele confessou que a matou. Só que, com relação ao momento do crime mesmo, ele não dá maiores explicações e fala que não lembra, que esqueceu. Então, é possível perceber, durante o interrogatório, que ele tenta ludibriar a polícia, que você tenta fazer de que não é mais imputável, para que, assim, ele não responda pelo crime propriamente dito. Rodrigo responde a oito processos por violência doméstica contra Luana e outras ex-namoradas. Ele tinha dois mandados de prisão em aberto. A polícia chegou a realizar operações para prendê-lo. A polícia civil fez quatro tentativas de tentar prendê-lo. Montamos operações até para isso. Em todas as nossas operações, Marias e tantas outras, ele era alvo das nossas operações. Infelizmente, ele estava em estado de andarilho e isso impossibilitou nós localizarmos o seu paradelo. Infelizmente, aconteceu essa tragédia, mas a delegacia de proteção, de homicídio e proteção à mulher, agiu com celeridade, a doutora Rafaela foi muito diligente e efetuou a prisão dele, se apresou em flagrante. O chefe da polícia civil disse ainda que Rodrigo tem o perfil típico do homem agressor. Aquele perfil, né, daquela pessoa que não respeita a autoridade, não respeita a força do Estado, infelizmente, agiu dessa forma, agiu com requite de crueldade, um crime covarde, bárbaro, mas agora está preso e vai pagar pelo que ele fez.